A Vagisil, aqui no Brasil, ela fez um estudo recente onde muitas mulheres confessaram que o fato de conversarem sobre suas vulvas com outras mulheres elevou a confiança delas. Então, o nosso caminho tem que ser por aí, né? Conversar mais sobre essa parte do nosso corpo, assim como a gente conversa sobre qualquer outro assunto na nossa vida, porque sexo faz parte da nossa vivência, do nosso dia a dia, é assim que a gente tem que encarar as coisas, né? Todo mundo tá sempre pensando sobre a sexualidade ou sobre o desejo, ou em aumentar, ou muitas vezes até diminuir quando se tem muito. Enfim, a sexualidade feminina, ela tá em todos os aspectos e a gente precisa cuidar disso nós mulheres, principalmente, né? Nos valorizando e não nos depreciando, achando que é feio, que é pecado falar sobre isso. Isso é coisa do passado. Vamos aí colocar isso em pauta na nossa vida, colocar em primeiro lugar, sim! Reunir as amigas, falar aqui no meu canal sobre isso. Vamos colocar lá em cima. Vamos jogar isso pra cima. Isso é uma função, uma responsabilidade primeiro nossa enquanto mulher. Se a gente começar a olhar de forma diferente, a gente ganha espaço. E é isso que precisa acontecer. Fica o convite aí então, tá?